Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Agora o assunto é sobre segurança. A gente fala tanto aí sobre os problemas que estão acontecendo e a gente vai deixando um pouco de lado a segurança, coisa que nunca deve se deixar. Teve um caso, aconteceu, acho que foi ontem, por São Paulo. Colega nosso, Marcelo Maier. Se eu não me engano, era uma viagem com parada. Ele parou o carro, já tinha uma passageira dentro e ele estava guardando uma outra vir de casa para entrar no carro. Estava com umas malas ali. E ele não percebeu que passou uma moto por ele. Logo em seguida, essa moto com dois indivíduos retornou em alta velocidade e, bom, infelizmente o colega veio a perder a vida. Muitos, eu fiz essa postagem lá no nosso Instagram, está disponível o nosso vídeo lá. Não vou poder deixar aqui no YouTube, mas já está disponível lá o vídeo completo para vocês assistirem. O meu Instagram, arroba falando de Uber. E muitos falaram lá que o colega poderia ter arrancado com o carro, já que não quis abrir o vidro. Porque os indivíduos lá insistiam para ele abrir o vidro. Ele não abriu o vidro, ele não arrancou com o carro. Ele tinha espaço suficiente para ele arrancar com o carro. Ele não fez isso. E, bom, certo é que o colega nosso já não está mais entre nós. Bem, gente, nossos vídeos aqui, a gente sempre fala sobre segurança. Se vocês viram alguma imagem aqui atrás, é o gato, tá? Que ele sobe no carro aqui. A gente está sempre falando sobre segurança aqui, mas devido a essa situação aí de poucos ganhos, de altas taxas, combustível, a gente acaba deixando isso de lado. E a gente não pode deixar. A gente sempre tem que falar sobre segurança. Uma das coisas que eu vinha falando sempre, depois eu parei de falar, justamente por causa dessas coisas que eu falei agora, é que quando você for parar o seu carro para descer, para desembarcar, para embarcar passageiro, desliga a noite. Era a noite esse caso. Desliga tudo. Desliga tudo e não fica pisando no freio, não. Porque se não acende, ela terna atrás também. Se puder, puxa o freio de mão e desliga todo o carro. Deixa só o motor funcionando, com o pé na embreagem, em primeira marcha. Esse é o jeito ideal. Mas por que isso? Por que? Vocês vão ver pelo vídeo, quem assistiu sabe que o sujeito, parece que ele passou primeiro. Ele estudou o caso. Ele viu que o carro estava parado, com o farol aceso. Ele viu que era uma possível presa fácil, vamos dizer. Mas e se o carro estivesse todo desligado? E se ele estivesse... Como que estacionado? Ali tinha um carro na frente, pelo vídeo. Dá para ver que ele tomou até uma distância possível, para que ele pudesse sair com o carro. Até que ficou bom, se ele fosse realmente ter alguma reação ali. Mas ele não teve nenhuma. E isso é normal acontecer. Na hora do susto, a pessoa às vezes trava. E não sabe o que fazer. E foi o que aconteceu. Então, gente, eu vou falar. Vocês estão trabalhando à noite. Toma bastante cuidado. Os maiores perigos, eles estão justamente quando você vai deixar o passageiro, ou quando você vai buscar o passageiro. Esse momento é o pior momento que existe. E você tem que estar olhando em tudo em sua volta. É lógico que não dá para prever um cara passar de moto, uma dupla passar de moto. Não dá para prever. Mas, meio que dá para perceber que aquela moto voltou, que ela virou e veio na direção dele. Meio que dá para perceber. Será que já não era caso de arrancar? Eu não sei. Eu pergunto para vocês aqui. Mas, tudo, eu falo, a reação, ela tem que ser antes do negócio acontecer. Naquele momento em que aconteceu, já não tinha mais como fazer nenhuma reação. E mesmo ele não reagindo, ele travou, ele, infelizmente, o colega nosso aí, Marcelo Maia, veio perder a vida. E, em uma circunstância, nada a ver. Parece que era oito horas da noite. Eu não sei qual foi o aplicativo que ele estava trabalhando. É uma viagem comparada à noite. Parece que é uma viagem comparada. Eu estou falando aqui, eu não tenho a informação correta, exata. A única coisa que eu sei, o pessoal está me mandando aí pelo Instagram, a única coisa que eu consegui ver aí, que parece que já foi, foi encontrado, né, o sujeito, os sujeitos que fizeram isso, e já tem, então, a autoria do fato. Isso é importante. Já se sabe quem foi que fez, e, com certeza, a gente torce mesmo que apodreça na cadeia. Que não saia nunca mais. Esse seria o ideal. A gente sabe que as coisas não são assim, mas, infelizmente, a gente manda aqui as nossas condolências para a família, e dá essa sugestão, essas ideias, e, eu trabalhei muito à noite, estou trabalhando, às vezes, aqui, faço algumas viagens em particular, com conhecidos também, só pessoas conhecidas, que eu já sei quem é. Não é viagem, que me mandam por WhatsApp, que eu não sei nem quem é, que tem que tomar cuidado também. Aliás, eu estou vendo muitos Ubers, trabalhando com plaquinhas, e, precisa trabalhar, tem que trabalhar mesmo, mas, eu oriento a tomar cuidado, com passageiros desconhecidos. Tem que tomar cuidado. Nesse caso aí, não era passageiro, era pessoa de fora, era, mas, infelizmente, não teve jeito mesmo. Então, gente, eu falo para vocês, de novo aqui, vai parar, esconde o teu carro. Procura esconder, não deixar aberto, um farol aceso, tudo aceso, e, e, chama atenção, gente, chama atenção. Tem que fazer de conta, que o carro estivesse estacionado. Pronto. Ali vai estar descendo uma pessoa, ali e tal, meio que o sujeito, poderia ter passado direto, e ido para outra vítima. Não sei para quem, mas o colega nosso, estaria vivo hoje. Né? Se ele tivesse adotado, pelo menos, essa providência, talvez, a gente nunca sabe, o que pode ter acontecido, mas eu acredito, é, nessa, nessa situação, se você fizer isso, eu acho que vai resolver sim, também. Certo? Então é isso, é difícil fazer esse tipo de vídeo, segurança é complicado, é complicado, até falar sobre segurança no YouTube, é complicado, mas, gente, vamos tomar cuidado, tá? Saiba muito bem, o que você está fazendo, e use, essa técnica, desliga todo o carro, esconde o teu carro, na hora da parada, na parada sim, para deixar passageiro, porque viagem com parada à noite, também, eu vou falar para você, viu gente? Olha gente, pare de fazer viagem com paradas, por favor, o prejuízo é todo seu, o passageiro é uma beleza, viagem com parada, mas você fazer viagem com parada, para você não é, ou compartilhada, não sei, parece que tinha uma pessoa dentro do carro, uma outra para entrar, não sei se era um compartilha, compartilha, de noite, ah, gente, por favor, sabe, a gente tem que, a gente tem um aplicativo à disposição, mas a gente tem que selecionar muito bem as corridas, não é só pelo valor, ah, seleciona, esse valor está pagando bem, é compartilhado, compartilhado à noite, gente, né, corrida no dinheiro, às vezes à noite, ah, eu tenho que liberar tudo, senão eu não trabalho, põe a mão na consciência, e saiba que a vida é única, é só uma vida, não tem outra, não dá para fazer de tudo, e esquecer que a vida é uma só, tá bom, então, estou ajudando aqui mais uma vez, com essa informação, cuidem disso, pare o carro, esconda o teu carro na hora que você parou, para que ninguém veja, na hora que está passando, não vai nem perceber, vai achar que o seu carro estava estacionado, e pronto, e aí, é assim que tem que ser, meus sentimentos à família, que Deus cuide de todos lá, e, felizmente, felizmente, olha só, já foi aí, já tem conhecimento de quem foi, que fez isso, e, agora resta, está na mão da justiça, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui com o passageiro, por favor, não nos deixem esperando, se você pedir um carro para o aplicativo, fica pronto, você pode até ficar pelo lado de dentro da grade do portão, não tem problema, só que você fica de olho, a hora que o carro chegar, você sai, tranca o portão e vai, não deixe esperando, por favor, esse tempo de espera, é o tempo entre que pode acontecer de tudo, então, passageiro, passageiras, façam isso, pedir um carro para o aplicativo, fica de olho na rua, nós não podemos ficar esperando, e aplicativos, Uber, 99, coloca um sobrepreço aí, coloca um preço maior nessa espera, para que o passageiro possa se acelerar também, porque esse negócio, de ficar cobrando aí, 10, 12, 14 centavos, um minuto da espera, pelo amor de Deus, então, gente, vamos melhorar esse aplicativo, e é através da nossa voz aqui, compartilhe esse vídeo, porque a gente fala, que é para melhorar, tudo que eu falo aqui, os apontamentos que eu faço, os questionamentos que eu faço, é para uma melhoria, e a gente espera que isso aconteça, então, falei com você, meu querido, meu colega, motorista, já falei com o passageiro, e já falei com os aplicativos, dá para colocar um sobrepreço assim, nas espera, porque está um absurdo isso daí, dá para fazer, tudo isso dá para fazer, tá bom gente, e olha, viagem comparada e compartilhada, cai fora, seja a qualquer hora do dia, não dá para fazer não, isso aí também, está um absurdo os preços, um abraço pessoal, vamos que vamos.